Bom, vamos analisar agora a documentação do módulo conciliação bancária, ok? Então no DVD aí que você adquiriu tem uma pasta chamada documentação e dentro desta pasta nós temos aqui os três arquivos da documentação, né? Que é o documento de visão, o product backlog e o sprint backlog, ok? Nós temos aqui também o DER do sistema, nós vamos falar sobre o DER no próximo vídeo, ok? Então aqui nós temos primeiramente o documento de visão, este documento de visão ele é feito através, baseando-se no artigo que foi disponibilizado no EAD, no provimento de conteúdo, tá? Nós descrevemos aqui o problema que nós temos, tá? E definimos aí uma visão geral do produto, tá? E através dessa visão geral do produto nós geramos aí um outro documento, que no caso é o product backlog, tá? Neste produto backlog nós também levamos em consideração as discussões que foram realizadas lá no EAD, no provimento de conteúdo referente ao módulo conciliação bancária, tá? Aqui nós temos algumas explicações dos campos desse documento, né? Do product backlog. Nós temos aqui agora as funcionalidades do sistema, tá? Então nós temos aqui desenvolver tela principal do sistema, tá? A janela de login, controle de acessos, ok? Essas três funcionalidades que nós vimos aqui inicialmente são funcionalidades aí comuns de todo o projeto T2TI-RP, tá? Então nós temos aqui agora as funcionalidades específicas do módulo conciliação bancária, onde nós temos aqui armazenar extrato da conta. O sistema deve baixar e armazenar o extrato da conta corrente da empresa, ok? A princípio a solução será desenvolvida somente para o arquivo gerado pelo Banco do Brasil, tá? Mas nós utilizamos aí uma solução, no caso nós iremos buscar os dados de um arquivo OFX, tá? Nós iremos falar sobre esse arquivo OFX, que é um padrão mundial aí de geração de arquivo, né? De conversação entre bancos através de arquivos, tá? Depois nós vamos falar sobre esse arquivo OFX. Nós temos aqui uma outra funcionalidade que é controle dos cheques compensados, tá? Então com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados. Temos aqui a conciliação dos dados do extrato, então também com base no arquivo que armazena o extrato, nós iremos fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros, contas a pagar e contas a receber, ok? E temos aí também os relatórios, tá? São relatórios diversos, cheques não compensados, lançamentos não conciliados, etc. Ok? Bom, deste Product Backlog foi desenvolvido apenas um Sprint Backlog. Isso significa que nós teremos apenas um DVD para este módulo conciliação bancária. O Sprint Backlog, então, ele está idêntico ao Product Backlog, ok? Então esta é a documentação do módulo conciliação bancária. O Sprint Backlog, então, ele está idêntico ao Próximo.